e Hello tá conferindo tá conferindo aqui se a câmera é tava gravando já gente acabei de fazer um vídeo tá da linha Una vai lá assistir curte comenta compartilha e já curte comenta compartilha esse aqui também vem do Una infinito eu esqueci de falar a nota dele então vai lá para assistir que eu vou falar a nota dele aqui também que já é para ficar gravado deixa eu ver uai Brasil ele não tá aqui na revista não Poxa não tá aqui deve ser porque acabou o estoque né aqui ó vocês verem que não tá ele é o frasco preto ó gente me segue lá no g.avon.natura underline jequitino Instagram tá vou deixar escrito aqui lá eu tô assim instantaneamente mostro várias coisas tá então me segue lá e veja os outros vídeos tem vídeo aqui de abertura de caixa de resenha de denotação então bora agora bebê é não sei lidar com a beleza desses frases olha isso aqui ó ó todo trabalhado na elegância gente ó tá esse aqui é o luna rubi bebê luna rubi quem é a louca do luna levanta a mão quem é a louca do luna levanta a mão até a outra não sabe o que que é que eu tô falando aqui ó deixa eu ver gente será que esse luna rubi ele vem só de vez em quando ó que tem luna ilumina tem luna intenso tem os outros lunas aqui ó mas não tô vendo esse luna rubi que esse aqui é o luna rubi ó ó a peraí que não ficou né Brasil peraí ó ó ó ó né ué gente E aí é o quê que eles não colocaram Deus será que tem reposição deve estar em reposição gente mas depois eu vou pesquisar tá sobre esse amor aqui e vou fazer um vídeo só falando das notas dele tá bom então deixa eu cheirar um café aqui para tirar o cheiro do Zuna ajuda a saber quando você quiser experimentar vários perfumes você anda com o pózinho de café porque não dá para você andar com café na xícara para rua fora né então você consegue inibir o cheiro das outras fragrâncias peraí filho mamãe daqui a pouco eu te atendo gente é esse Luna ele me lembrou assim aquele cheirinho bem nostálgico de maquiagem mas aquelas maquiagens com cheiro elegante com cheiro gostoso porque você sabe que tem tá querida então eu não sei a nota dele depois eu vou pesquisar para vocês agita antes de borrifar borrifou não espalha não não esfrega porque você atrapalha a fixação do perfume e você atrapalha o desempenho dele depois que culpa é a coitada da empresa mamãe está o respeito por causa do seu desenho só por aí já deu para vocês ver que é mais um Luna Lacri né porque os Luna meu filho não tem um que é ruim gente eu amei essa tonalidade de vermelho eu tô gravando meu vídeo aí minha filha mostra gracinha e os outros não pode mandar mensagem você vai ficar de caixinha ó que merda até a próxima vamos lá acho que é a próxima quem a